Música Vamos lá que você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Vamos trazer a prisão dos dois Foram presos Eram três envolvidos no assalto ao idoso Nós trouxemos as imagens pra você ontem Que o idoso chegou a ser agredido Isso foi jogado no chão inclusive Num roubo que aconteceu no centro da cidade E os dois dos três foram presos Quem conta pra gente o destaque Traz aqui pra mim Gesiel Bárbara Mitoso aqui, traz aqui Estes dois homens que estão sendo apresentados aqui no primeiro distrito integrado de polícia São o Leonardo Renan Pontes e o Tiago Nazaré de Araújo Todos dois foram presos na madrugada desta quinta-feira Em um quarto de hotel na rua Quentino Bocanhuva no centro da cidade Com eles estavam 30 trouxinhas de entorpecentes Eles também aparecem em imagens de câmeras de segurança Roubando um idoso e o agredindo Delegado, como é que foi essa diligência, né? Esse roubo deles lá no centro da cidade no início da semana? Sim, esses indivíduos, é bom ressaltar que eles já vinham sendo investigados pela delegacia do 24º DIP Por terem praticado vários roubos semelhantes àqueles Só que esse especificamente tomou uma repercussão maior pela agressão física Que o Tiago desferiu um soco contra aquele senhor de idade Então o vídeo daquela câmera foi compartilhado pelas redes sociais E isso gerou uma revolta na população Então a polícia deu logo uma resposta Essa madrugada ele foi preso Os policiais militares reconheceram ele como Esses dois como aqueles infratores que participaram daquele roubo Ainda tem um terceiro elemento que já está sendo identificado pela polícia É bom também salientar que já existem outras investigações em curso E que agora eles identificados e sendo mostrados pela imprensa Outras vítimas vão comparecer e devem comparecer Para que eles passem por outros indiciamentos e respondam a outros processos também Obrigada pelas informações, delegado Agora um detalhe O Tiago, esse aqui Ele já havia sido preso mês passado Só que ele simplesmente deu o nome do irmão dele O nome de Diego E aí por conta do irmão dele não ter passagem pela polícia Ele acabou sendo solto Desta segunda vez ele tentou aplicar o mesmo golpe Só que o Major Terto Que nós vamos falar agora Ele conseguiu identificar que não era a mesma pessoa Que na verdade era o irmão O Tiago que já tem mais de dez passagens pela polícia Não é isso, Major? Pois bem, nessa ocorrência nós estávamos empenhados em identificá-lo devido à repercussão Foi um trabalho integrado com a Secretaria, Polícia Civil e Polícia Militar Tivemos um resultado positivo conseguindo capturar os dois Que foram identificados A princípio tentou se passar por um irmão Que é primário Mas foi identificado Identificamos a foto Verificamos que não era Confirmamos através da tatuagem E está aí o resultado A sociedade tem uma resposta sobre essa ocorrência Obrigada pelas informações, Major Então é isso, viu Márcia? Olha só Mais um caso solucionado aí pela polícia do Amazonas, né Márcia? Volto com você no estúdio Agora eu quero saber por que ele está encarando a câmera desse jeito Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Quem é o Tiago nessa história toda? Cadê a imagem? Põe aqui pra mim a imagem O Tiago é justamente o que dá o soco no senhor, no idoso E que queria se passar pelo irmão Todos os dois envolvidos com o tráfico de drogas Infelizmente está aqui ele, ó Queria saber quem é a Sônia Será que Sônia é a mãe? Será que Sônia é a mãe dele? Olha aí, ó Olha a imagem que a gente traz pra você E o Talício de Salete Quer honrar o nome da mãe, honrar o nome do pai? É não fazer essa vergonha de ir preso Não fazer uma vergonha dessa De bater na cara de um idoso Os dois já são figurinhas repetidas A Narita falou, o que tu falou aí, Narita? Ah Ele está pedindo desculpa Olha ali, a Bárbara Mitoso disse pra gente aqui Que ele estava se desculpando Que isso não ia acontecer mais Porque agora ele ia estar dentro da cadeia Agora quem vai apanhar é ele lá dentro da cadeia, né? Porque se ele vai querer dar uma dessa de brabo Olha só a história, gente Olha o pobre do idoso andando ali Na tranquilidade da idade dele Aí o caboclo chega lá, tenta roubar O idoso se assusta Às vezes a pessoa se assusta, reage Aí a senhora também tenta afastar ali E o outro vai lá, deu o primeiro soco na barriga do idoso E deu o segundo soco na cara do idoso E o idoso vai puxando, deu dois socos na cara do idoso Isso é de se indignar qualquer ser humano Tem a sonora dele pedindo desculpa? Cadê? Coloca pra mim aqui, vamos ouvir Desculpa aí pelo que nós fizemos lá naquele roubo lá Não tem, mano Desculpa mesmo que não vai acontecer mais Senão vai estar lá dentro da cadeia, mano É, não vai acontecer mesmo É por isso que vai preso É por isso que tem a pena de prisão A pena de prisão é pro indivíduo que tá causando Tanto sofrimento na comunidade Tá causando tanta instabilidade E desvirtuando tanto a sociedade Que o Estado tem que tirar o indivíduo de dentro da sociedade E recluí-lo Colocá-lo atrás das grades Ele paga o que tá devendo pra sociedade E também reflete as suas ações E é o Estado que tira aquele indivíduo Pra poder tentar recuperar a ordem social E esse indivíduo tem que realmente estar preso Porque que um indivíduo desse Que não precisava ter batido no idoso Porque o outro já tinha roubado o cordão do idoso Não precisava ter socado o idoso daquele jeito O outro idoso não oferecia perigo nenhum pra eles Risco nenhum pra eles Desculpa aí, meu irmão Isso não vai mais acontecer Isso nem é linguajar de quem tá realmente arrependido Essa sonora ele deu pro Vanderlei Modesto Que também tava lá junto com a Bárbara Mitoso Cobrindo a prisão dos dois Mas tem um ainda que tá solto Polícia valeu A polícia trabalhou muito rápido Os dois já estavam sendo investigados pela polícia Mas tem um ainda que tem que ser preso também Que tava lá compartilhando dessa violência toda A terceira jovem suspeita de assaltar um motorista de aplicativo Foi presa na zona centro-oeste de Manaus A gente vê agora Põe pra mim no ar Andreina de Souza Eleutério Mais conhecida como Nina Foi presa na manhã de quarta-feira No bairro Redenção Por uma equipe do 17º Distrito Integrado de Polícia Ela é suspeita de assaltar um motorista por aplicativo No último dia 31 de julho Andreina já participou de outros assaltos Inclusive isso daí foi um dos motivos Ensejadores do pedido de prisão Durante o assalto Ela e outras duas mulheres pediram o veículo pelo aplicativo E já dentro do carro Abordaram o motorista com uma faca E levaram o celular 200 reais e documentos Que foram recuperados e devolvidos à vítima As comparsas dela Identificadas como Bruna da Silva E Leane Castro Foram presas no dia do crime Foi a primeira vez que as três atuaram juntas Eu lembro que a Bruna Eduarda e a Leane Elas ainda não tinham passagem pela polícia Mas a Andreina já é a terceira vez Na delegacia, a jovem não quis comentar o caso Apenas sorriu Ela acha engraçado Andreina foi indiciada por roubo majorado E encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino Da BR 174 Ou seja Fui presa, tá bom Pelo menos eu sou bonita Porque ela se acha Deve se achar Olha aí Só o decote Rindo Da desgraça dela mesma Só que olha Não sei se lá dentro da cadeia tem reposição de cílio Viu? Tu vai perder os cílios todos lá dentro da cadeia E não vai ter reposição de cílio na cadeia não Meu Deus Mas esse Ricardo tá gaiato 12 horas e 11 minutos Agora a mulherada tá envolvida na criminalidade E ela vai com esse silicone mesmo lá pra cadeia E vai ficar lá dentro da cadeia Agora refletindo a conduta dela Vamos lá Volta aqui pra mim Volta pra mim Volta pra mim Vou parar a mudar de assunto Porque eu não sou mensageira da agonia Eu sempre brinco aqui Que a gente também é mensageira da boa notícia Semana especial Semana do dia dos pais E eu trouxe um convidado aqui Pra gente conversar Sobre um presente diferente Pro dia dos pais Né, Kelsen? Tudo bem? É um prazer te receber O Kelsen Paiva Que eu passei a vida toda Chamando de Kelsen Ele disse que tem uma história Pra me contar dessa história do Kelsen aí Depois ele me conta essa história Kelsen Paiva Antes de mais nada A gente vai falar sobre um curso de vinhos Pra você que tá aí Tudo bem, Leão? Tem problema não? A juba do Leão Leão foi pra tentar passar embaixo da câmera A juba dele bateu ali na câmera Porque a juba é grande E o Kelsen vai lançar aqui Uma super promoção Anota logo o telefone aí Coloca aqui embaixo o telefone Que se você mandar um WhatsApp Pra esse número Que eu vou mostrar pra você Daqui a pouquinho Aqui que vai aparecer aqui na tela 011-981-87-4000 E se você que tá assistindo o programa Já vai ganhar logo de cara 15% de desconto no curso Kelsen, muito obrigada por ter vindo Uma boa tarde pra você Boa tarde Eu que agradeço por estar aqui O que você tá trazendo pra Manaus aí Nessa semana do dia dos pais Pra poder dar essa oportunidade Pra filharada Dar um presente diferente Pros pais Existe um curso de sommelier internacional No Brasil Que sempre é feito em São Paulo Sul, Sudeste São duas certificadoras E a gente conseguiu Com muito custo Trazer pela primeira vez Pra Manaus Fazer esse curso E olha Pessoal que reclama Que em Manaus Não acontece nada Que tudo você tem que ir lá Pra São Paulo Tem que ir pra fora Pra poder conquistar E fazer esses cursos aí Já vai economizar passagem Estada, né Kelsey É um curso que são feitos em oito aulas Três horas de aula dia Quando é feito em São Paulo É feito em quatro meses A pessoa tem que se deslocar Quatro vezes pra São Paulo Custo de passagem Ida e volta Quatro vezes E diárias de hotéis Quatro vezes Coisa que tu teve que fazer Tive que fazer O deslocamento É duas vezes mais caro Que o curso em São Paulo Esse curso é um curso internacional Com certificação Vem dos Estados Unidos O certificado não é impresso no Brasil O curso é feito no Brasil Como é feito em 15 países Onde a ISG está Já foram feitas 60 turmas no Brasil Essa é a primeira de muitas em Manaus Depois de feito o curso É enviado as provas para os Estados Unidos 60 dias após a correção A ISG envia o certificado Diretamente dos Estados Unidos Para o candidato Ou seja Quem está aí com restaurantes E tem ali o METRE Ou o SOMELIER E quer dar essa especialidade para eles E dar essa diferença Porque isso é uma diferença Nos restaurantes de Manaus Quem gosta muito de vinho Eu tenho muitos amigos Que gostam muito de vinho A Bárbara Mitoso Por exemplo Bebe o vinho lá com o marido dela Com os pais agora Em casa e tudo E ela adora um vinhozinho Então quem gosta de vinho Por isso que eu corrigi A Bárbara tinha Agora a Bárbara mora com os pais Mas a Bárbara não perdeu O bom hábito de tomar vinhos E gente Tem lugares no mundo Que o vinho já faz parte Da alimentação básica E por causa dos benefícios todos Que causa na saúde O vinho em alguns países Você falou para mim Que acho que na Itália Na Itália E assim como a cerveja na Alemanha A cerveja na Alemanha E o vinho na Itália Não são considerados bebidas São considerados alimentos Liberados para menores de 18 anos Olha só isso Já é uma tradição E esse curso interessante É que vai ter uma degustação De 48 rótulos São os mesmos Que são degustados Em qualquer país Onde a SG está São os mesmos 48 rótulos 6 rótulos Por dia de degustação E o que é muito importante São vinhos de alto nível Que custam de 150 a 400 reais A garrafa Ou seja Você não vai encontrar Dom Bosco Lá no meio desses vinhos não Só o vinho Que vão ser degustados Já sai mais caro Que o valor do curso Do curso Só o conjunto de vinhos Que estão sendo oferecidos Para você poder Aguçar o paladar Entender direitinho Quais são os buquês Quais são os sabores Quais são ali Os tons que tem Cada uma das bebidas Já custa mais caro Do que o curso todo E você tem a oportunidade De fazer o curso Aqui em Manaus E inscrições Qual o telefone Para as inscrições? O telefone que apareceu No vídeo Tem o DDD Tanto de São Paulo Quanto aqui do Amazonas Esse DDD do Amazonas Você também consegue se inscrever Sim, sim Pode ser também O meu número de Manaus A gente faz informações E o importante De falar É que não precisa Não tem pré-requisitos Assim, a pessoa não precisa Conhecer de vinhos A origem Só são dois pré-requisitos Ser maior de 18 anos E gostar de vinho Tem que ser maior de 18 anos Porque aqui no Brasil Vinho não faz parte ainda O vinho também Ainda não faz parte Da dos alimentos Ainda não é bebida alcoólica É bebida alcoólica E menor de idade Não pode fazer E mesmo que você Curta o vinho Só de fim de semana Só quando vai visitar os amigos Também pode fazer o curso Não tem problema Sim E é importante Porque ele traz informações Desde a origem do vinho De onde começou o vinho Os tipos de uva A gente pensa Que são 10, 12 tipos de uva São quase mil tipos de uva Mas viníferas São apenas 80 A pessoa vai conhecer bem isso Vai conhecer o terroir Que hoje é a coisa mais importante Do vinho Não é mais a uva Já é o terroir O que é o terroir? O terroir é um conjunto De clima Solo Água E safra E vem a safra também Sim Porque assim Nunca vai haver Mesmo do mesmo vinhedo Nunca vai haver Um vinho Cabernet Salvignon Igual a safra anterior Nunca Pessoal Estou estar aqui no meu vidal Eu adoro o Cabernet Todos os anos Daquele mesmo vinhedo Ele vai produzir vinhos De qualidades diferentes Por quê? Porque depende do clima Depende da safra Do açúcar que a uva recebeu Da quantidade de água Que ela tirou Eu acho engraçado Porque uma vez Eu estava conversando Com um amigo E ele falou Ele pega ali o ano Do vinho Porque o ano do vinho Vai influenciar no sabor De que forma? Ah Naquele ano Todo mundo sabe Que a safra Da uva tal Não foi boa Então o vinho Daquele ano Não vai ser bom Existem vinhos mundiais Que a gente só encontra Às vezes De 5 e 5 anos Quando tiver uma safra Excelente Que eles produzem Aqueles grandes vinhos Imagina só O prazer Dessa degustação É muito prazeroso A história do vinho E o importante também É que o sommelier Que vem fazer Esse curso aqui em Manaus De São Paulo Ele foi escolhido O quinto melhor sommelier Do Brasil Rodrigo Pimenta Qualidade né Qualidade E assinou cartas De grandes restaurantes Como Pobre Juan Alguns restaurantes Franceses Em São Paulo Obrigada Kelsen Olha Isso aqui é água Tá gente Não é vinho ainda Porque um dia Eu vou beber vinho Com qualidade E pra beber vinho Com qualidade Precisa encher a cara Tem que beber pouquinho Degustando o vinho Obrigada Kelsen Sim Eu que agradeço Boa tarde Olha Todo mundo já sabe Tem 15% de desconto Mandando mensagem Aqui pro DDD De São Paulo E pode se inscrever Tanto pelo DDD De São Paulo Quanto pelo DDD Do Amazonas Intervalo na Narita A gente vai pro intervalo Com imagens lá Da Cosme Ferreira Ao vivo Fica acompanhando aí Você que tá precisando Andar aí E sair pelo trânsito Ali pelas bandas Da Cosme Ferreira Com imagens Do nosso querido Larry A gente vai pro intervalo E volta já já Não sai daí não